Música 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 ale. Exato. Exato. Está a começar a sair até as mesmas. Agora eu estou fazendo a linha boa. Pega na linha para a boa foto. É à beira da Carolina. Carolina! O teu pai é que sabe. Espera aí. O teu pai é um garoto sem encontrar salto. Estou a filmar. Foi com o quê? Casulinho. Vem para aqui, Carolina. Vem para aqui. Bateu bem. Mandou um assar. Já está. Casulo. Vão começar a sair. Filha da polícia. Mas deixa que elas soltas. Já soltou? Não soltou. Mas não forres. Não forres que elas soltam. Só lhe dá a linha, Sergei. Está a bater. Está lá, pois. Elas às vezes ficam presas, mas a linha vai à pedra. Não forres, Sergei. Eu acho que já estava a querer seder. Mas não forres muito, Sergei. Já saiu, já saiu. E aí vem ela. Com direito a filme. Já vem ali, que já estou a ver. É um sargo bom. Que grande sargo. Grande sargalhoço. Sim. Olha. Comenta-lhe a bênção. Olha a bênção. Mete a bênção, Sergei. Mete a bênção, Sergei. Ele recebeu um bocado mal, mas ele tomou bem para há 15 dias. E aí vem. Um barulho. Um barulho. Um barulho. Um barulho. Mas... Mas hoje está-te a dedicar ao XXL, pai. Olha o anzol como que ela saiu. Olhe para isto. Um barulho. Um barulho enorme. Não é meio assim mesmo, foi com um azalo enorme. Fato, barbatanas, tudo, não é? Não, não, só fato e sapatinhos. Para andar bem. Se bem que as barbatanas às vezes ajudavam. Meu pai, nunca vi na arca. Fiquei uma raia, só fiquei com as asas. Estou ali, estou ali. Olha, pede para tirar, Pedro. Para tirar um filipio de todos. Está no cais, no cais. Grande estreia, ou seja, só perdeste 5 chumbeiras. Foi uma seca muito grande, não foi? Foi fixe. Está melhor, não foi? Despeixe. Não, não é? Está melhor. estou aqui um só pra salvar少os. Claro, só cabra nãoacam. Boa noite.